E saudade da aglomeração O rei dos prega-chados chegou, bebê Eu te falei que é três diferentes, top, ó Eu tô cansado desse jeito Essa é a ideia de ficar dentro de casa Só teve comida e a hora não passa Tenho certeza que vocês também não tão mais aguentando A novinha tá, a loirinha tá, a moreninha tá, a ruivinha tá, o playboyzinho tá E eu também tô com saudade da aglomeração Chama meu DJ! Chama meu DJ! Chama! 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 E sente grave no paredão E de ver burro até o chão E de ficar muito loucão Tô cansado dessa ideia de ficar dentro de casa Só teve comida e a hora não passa Tenho certeza que vocês também não tão mais aguentando E a novinha tá, a loirinha tá, a moreninha tá, a ruivinha tá, o playboyzinho tá E eu também tô com saudade da aglomeração E de ver burro até o chão E de ficar muito loucão E de ficar muito loucão E o chão E de ficar muito loucão E de ficar muito loucão E o chão